Mó pede, parei pra escrever Talvez esse seja o melhor momento Ainda bem que a minha vida deu um tempo Pra repensar, reavaliar meus pensamentos Eu tenho andado apressado demais, correndo demais Cansado demais, só Vivendo automaticamente Pressão demais que até travou minha mente Logo eu, neguinho, pensador, mais um mano que Que cheio de sonhos e planos Que cheio de vida nessa corrida Mil fitas que seguem um ser humano Eu vi uma multidão sem brilho no olhar Sem coração, sem motivos pra continuar E foi preciso o mundo parar Pra eu poder enxergar No horizonte um céu bem mais azul O sol que aquece cada amanhecer Me fez entender, sou pequeno demais Um grão de areia comum Gigante é o amor de Deus por nós A luz que nos traz momentos de paz O céu bem mais azul O céu bem mais azul O sol que aquece cada amanhecer Me fez entender, sou pequeno demais Um grão de areia comum Gigante é o amor de Deus por nós A luz que nos traz momentos de paz O céu bem mais azul O céu bem mais azul O céu bem mais azul Cê vê como é Mudão de várias faces Onde as nações Só enxergam cifrões Se a guerra é por poder Foda-se você Foda-se os seus problemas E suas precisões Parado no tempo Pensando mil fitas Lembrei dos mano Mocota sem visita Pensei nos mano O que será do futuro Sei não Tá ruim pra nós, imagina Atrás dos muros Onde a real é bem mais louca E nas favelas Que pras crianças Só restaram mais sequelas Sem ter pra onde ir O inferno é logo ali Sem opção foi malto Melhor se garantir Eu que me senti gigante Eu que me achei esperto Me vi só um grão de areia no deserto Mas foi preciso o mundo parar Pra eu poder enxergar No horizonte um céu bem mais azul O sol que aquece cada amanhecer Me fez entender só o pequeno demais Um grão de areia comum Um grão de areia comum Gigante é o amor de Deus por nós A luz que nos traz momentos de paz No céu bem mais azul O sol que aquece cada amanhecer Me fez entender só o pequeno demais Um grão de areia comum Gigante é o amor de Deus por nós A luz que nos traz momentos de paz Um céu bem mais azul O sol que aquece cada amanhecer Um grão de areia comum O sol que aquece cada amanhecer Um grão de areia comum O sol que aquece cada amanhecer